Vamos lá meu velho, aqui é cacete Esse jogo aqui é foda Jogo do Mega Drive 1991 Ah Prova O jogo já começa difícil, é uma muito fraquinha Não tem magia Não tem bomba nenhuma É o cara e o cara sozinho Não tem bomba nenhuma Não tem bomba nenhuma Não tem bomba nenhuma Não tem bomba nenhuma É ou responda Vamos lá. 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 Ele vira uma porra, eu tava sofrendo dano ali, às vezes. Ele vira uma porra. Tenta caramba. Não atrapalhou essa fechada da tela. Mata esse bicho do lado aqui. Essa lateral é foda. Esses bichos que ficam na lateral, porra. Bateram o lateral, cara. Aí é foda. Nunca cheguei tão longe. Eita porra. Vou pegar aquilo ali, ó. É uma bomba. Aê. Aê. Aê o cara. Ainda tem, cabra. Oxi. Aí é bronca. O Aveto tá dando defeito ali, ó. Porra, ainda tem isso ainda. Mata essa desgraça. Aê. Sem morrer, hein, cabra. É pau. É pau. Nunca vi esse estágio. Vixe, mano. Nunca cheguei aqui. Aí chega logo na hora que eu vou gravar. É pau. É madeira dobrada, cara. Que porra é isso? Pega o ciclo. Pega o ciclo, porra. Aí. Quando eu digo a vocês que eu jogo mais de 5 mil jogos, vocês dizem que é mentira, cabra safada. Olha aí, ó. Talento nato pra jogar qualquer jogo retrô. É madeira, cabra safada. Porra, meu senhor. Que porra tá dando em mim. Eu tava morrendo no primeiro estágio, agora me arreter. Que porra é isso? Eu não vou nem esperar sair da nuvem. Vou logo é matando. Morra, cabra safada. Que porra foi isso? Eu não quero nem saber. Pode vir um trovão relar. Eu tô concentrado que só a porra, meu velho. Morra. Demônio. Morra, cabra safada. Que porra é isso que tá vindo aí. Eu não quero nem saber, meu velho. Pá. Morra, cabra. Porra. O morreu foi eu agora. Pega o circuito. Porra é isso, meu velho. Pega o circuito. Cara, ele se mexe. Morre, quiser. Morre, seu medo. Ali. É só o sub... É só o sub... É só o sub de um estágio. Essa brincadeira eu morri duas vidas aqui. Pega. Pega. O sub... Se não tá soltando... Se não tá pegando o negócio, não tá soltando mais magia, não? Porra, que foda, meu. Peguei a magia. calma consegui jogar 18 minutos foi bom, foi bom estou treinando esse jogador por pouco tempo joguei demais meu velho eu sou madeira fui